Ela tem um jeito doce de te conquistar Marcia na mente e um perigo no olhar Se ela fica brava não sabe conversar Sempre certa na relação ela quer estar Desculpe minha morana por não saber te entender Mas se tu me ensinar estou disposto a aprender E se todo o meu embaraço sabe é complicado Só que tudo isso é muito medo de te perder Demorei muito tempo pra encontrar você Vão ser muitas lutas mas não vou me render Eu já falei demais sou menino sagaz Estou cheio de gás então vamo logo fuder Então deixa pra lá parte pra cá Vamos deitar vamos brincar Dependendo dessa brincadeira Tu já sabe muito bem como vai acabar Então deixa pra lá parte pra cá Vamos deitar vamos brincar Dependendo dessa brincadeira Tu já sabe muito bem como vai acabar Mas ae tu ramelou, te dei amor, tu desprezou Dizia que me amava pra caralho e no fim me deixou Meu sentimento não mudou, de você não guardo rancor Mas se quiser voltar é só mandar um alô Manda mensagem fala que me ama Nos vemos fim de semana Sua mente ta a mil mas coração ninguém engana Curto simplicidade então larga esse drama Esqueça seu passado e vem pra minha cama Então deixa pra lá parte pra cá Vamos deitar vamos brincar Dependendo dessa brincadeira Tu já sabe muito bem como vai acabar Então deixa pra lá parte pra cá Vamos deitar vamos brincar Dependendo dessa brincadeira Tu já sabe muito bem como vai acabar Como vai acabar Como vai acabar Como vai acabar Oh morena Não diga que sou seu efem Só diga quando você vem Já não estamos juntos mais Sinto sua falta Te contando piada Tão gostosa sua risada Nem vou falar da sua raba Já tô na frente da sua casa Bora pro som de bar Se divertir sei lá Se encontrar Depois voltar Eu deixava Eu deixava você Dependendo dessa brincadeira Dependendo dessa brincadeira Tu já sabe muito bem como vai acabar Deixa pra lá parte pra cá Vamos deitar vamos brincar Dependendo dessa brincadeira Tu já sabe muito bem Tu já sabe muito bem como vai acabar 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 Tchau 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 Tchau